Se você chegou nesse vídeo aqui é porque você gosta de videogame. E se você gosta de videogame, em algum momento da sua vida você já pensou em criar o seu próprio jogo, né? Existem várias ferramentas que te possibilitam fazer isso. E hoje eu quero te mostrar um jogo que te possibilita fazer parte desse processo de uma maneira muito fácil e rápida. Então, se você está interessado, vem comigo que eu vou te dar uma dica bem rápida. Salve, seja bem-vindo ao canal de Gamer, eu sou externo. E hoje, galera, a gente vai falar um pouquinho de Quest Master. Antes de mais nada, eu quero agradecer os desenvolvedores por terem me mandado uma chave do jogo. É, cara, ele é mais ou menos um jogo, tá? Ele tem ali o seu modo história, que você dá pra se jogar. E ele também vai te possibilitar criar suas próprias masmorras, cara. O que é bem legal e pode te dar uma ideia de level design bem interessante. Se você é jogador das antigas, você deve lembrar do Zelda Link to the Past. Ele tem toda essa estética aí, tá bom? Mas antes de falar um pouquinho mais do jogo, deixa eu te mostrar aqui qual é a sinopse dele pra você poder entender bem do que se trata o game. Em Quest Master, você cria masmorras desafiadoras que atraem aventureiros do mundo inteiro. O jogo oferece uma tela infinita para adicionar andares e mudar temas das masmorras. Desde templos de areia até cavernas ardentes. Criar interações é fácil, usando o sistema de arrastar e soltar para colocar itens ou alterar propriedades. Você pode colaborar com amigos, no modo cooperativo local, ou usar personagens para jogar no multiplayer sozinho. Você pode compartilhar suas masmorras para que outros jogadores testem suas habilidades ou explorar as criações da comunidade, competindo por um recorde mundial. Além da criação de masmorras, há atividades e minijogos na cidade onde você vive. Há ainda também locais de treinamentos de combate. Dentro do jogo também existem anéis que oferecem benefícios, como por exemplo, regeneração de vida, que podem ser equipados antes de enfrentar uma masmorra nova. A história se passa no reino de Aetheria, onde veias místicas de energia mágica sustentam a grande barreira. Um escudo contra as trevas. Quando o veneno corrompe as veias, monstros atacam e a barreira enfraquece. Você joga como Lenz, um jovem questmaster, que junto com a princesa Javerin e Chive, o coelho ladrão, devem criar masmorras e lutar contra a corrupção para salvar Aetheria. Bom, como você percebeu, a premissa do jogo é bem simples. E o objetivo realmente é só te dar um pano de fundo para poder criar suas próprias masmorras. O jogo ainda está em acesso antecipado e como você pode ver no calendário aqui, os desenvolvedores ainda têm bastante planos até o lançamento final do jogo que está programado para o ano que vem. Então se você já quer entrar nessa, já quer treinar e um bom conhecimento para ser um bom level designer, talvez aqui possa ser um bom começo para você. O jogo realmente é bem carismático e produzir a sua própria masmorra é muito simples. E é realmente da forma que a sinopse do jogo fala. É basicamente clicar e arrastar e aí você já vai produzindo as suas masmorras. O que vale mesmo é a criatividade. Além disso, você pode fazer o upload dela para que outros jogadores testem a sua masmorra. E com isso você vai poder pontuar ali e colocar ela numa colocação melhor para que outros jogadores possam conhecê-la de forma mais fácil. No geral, era basicamente isso que eu ia te mostrar. Eu queria te apresentar o jogo para que você que tem interesse em produção de jogos, já poder pegar uma ferramenta bem simples e bem fácil de construção para que você possa entender como é que esse mundo funciona. Então, essa aí era a minha função, apenas te mostrar o jogo. E se você for interessado, coloca aqui nos comentários para eu saber. Se você também já produz jogos, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Se você acha que isso aqui é uma ferramenta que pode ajudar os iniciantes. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais aqui mesmo, tá bom? Nos comentários. Eu espero te ver então no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho